Fala galera, eu sou o Felipe Ribeiro, sou professor de guitarra e hoje eu vim apresentar pra vocês a técnica de ligados com uma nota pedal. No caso a nota pedal vai ser a corda Mi, a Mizinha. E aí eu vou ligar as notas com a mão esquerda, fazendo a melodia, mas sempre voltando pra Mizinha. E aí eu posso fazer isso ascendente também. É isso aí. Valeu, um abraço. Tchau.